Ai, gente, olha isso aqui, que perfeito. Eu comprei pro meu apartamento e já chegou. Ela veio super embalada, mas ela foi taxada pela Receita Federal. O valor que eu paguei nela, gente, tá aí na tela, mais R$460 do imposto. Ela atrasou pra entregar justamente por causa desses impostos que nós pagamos aqui. Ela tem outros tamanhos, mas eu escolhi esse por causa do tamanho da pedra da minha cozinha. Eu sei que vocês querem vídeo quando ela estiver instalada. E ela é perfeita, gente. O acabamento dela é perfeito. Eu peguei a de R$60,00 por R$45,00, tá, gente? Mas tem maiores. E aí ela vem com essa tábua de corte. Vou tentar mostrar pra vocês. Vem essa parte que a gente tira, ó. Encaixa, xixique, porque daí você pode... Opa, não quero. Quero pra cá, entendeu? Então você passa ela pra trás, pro lado, puxa. E aí a minha veio com essa torneira, que é maravilhosa. E ela encaixa aqui. E aí aqui o comando, tá vendo? E aqui é aquele chuveirinho. Sabe aquele chuveirinho de gente chique? Veio as outras partes que coloca embaixo. Isso aqui é o que lava o copo. E aí também veio o filtro, ó. Que aí você também pode instalar. E vem mais outras coisas. Mas está aqui, gente. Indico. E aí E aí